P.O.V Dreadstone Pro Que jogo de gente esquisita Aí eu chamei duas esquisitas pra jogar, só piora a situação Não se esqueçam de hypar o vídeo Põe o youtube entregar os vídeos porque tá funcionando Então, não se esqueçam de hypar Porque tá dando muito certo, véi Finalmente o youtube tá começando a entregar meus vídeos Na robux barato tem os melhores preços, as melhores avaliações e os melhores suportes, tá bem? Até eu tô comprando por lá, tá ligado? O que você tá esperando pra comprar por lá também? Eu vou fazer uma menina de estampa, né? Esse aqui que é tu, né? Desgraça feia do cara Mano, porque que meu jogo tá em... Por que que meu jogo tá em árabe, mano? Eu não consigo mudar. Ah, não vai dar tempo de fazer o MC Como não deu tempo pra fazer nada, eu fiquei no lobby Tô parecendo que eu vou jogar capoeira A gente pediu pra fazer um funkeira, a menina fez o personagem divertidamente Aí, vai Aí, tá vendo? Esse bling é isso aí Acho que é brilhoso Eu vou dar zero Eu vou dar zero, porque ela fez um anjo brilhoso Primeiro que anjo nem usa tatuagem Verdade, verdade Eu concordo com você Olha que desgraça Mano, que que tema é esse cara aí? Que é isso? Indo ali no shopping Essa roupa dela Nossa, que tênis horroroso Nossa veia, né mano? Uma estrela Não tá MC bling, velho Não tá Se desse pra dar zero eu tava dando Eu também, mano Meu sonho é colocar em pra... Esse daí é o MC bling Esse daí deu cinco Cinco, cinco, cinco É esse MC bling Representar o Flamengo Meu Deus, se ele é um... um cachao Ai, caralho Glamourista ela Ai, a roupinha dela Ai Eu achei bonita a roupa dela Mas sabe que tá bem MC bling, será? Dá dois Agora é quem? Eitaaa Adorei diva Horrível Agora eu, agora eu Eitaaa Nossa, o MC bling Nossa, mano Botaram o boneco todo no lado Meu Deus, eu tenho um frateado Frateado do Pânico na banca Eu vou dar cinco Eu vou dar cinco Só porque você é minha amiga mesmo, tá? Meu personagem ficou horrível Quem ganhou? Gente, é Coups Ah, mentira com ela Eu pago o Macking E o meu jogo ainda tá em área Eu vou falando que tira Ô, Bragg Ai, que barulho é esse? A gente tá gravando, Bragg Nossa, o cara tá atendendo a privada Vem cá no banheiro O cara tá atendendo a privada Vamo comprar a ripa Vamo comprar a ripa Vamo comprar a ripa Eu quero ganhar Caralho, tu anda rápido pra caralho Como é que tu anda rápido pra caralho assim, caralho? É, eu tô cagando o que mal tem, né? Oxe, que porra é essa? Vagabunda, cê tá presa Ai, eu não tô Ó o meu quarto aqui do sexo do dedo É que eu dei um fora nela ontem Caralho, que vacilo, meu irmão Ela roubou na rua do Rezé Não tem nada aqui, não É só Nossa, o personagem sobe parecendo satanás Ah, mano, eu só acho que é que deveria ter mais opções pra homens também, tá ligado? Não sei porque não tem, tá ligado? Acho que esse jogo é machista Vai ficar com medo dela quando vocês verem ela, fi Que é... Nossa, o capê tá passando do meu lado É com a música do Naldinho na cabeça É, Naldinho É Oxe, tem sereia aqui Como é que vira sereia? Eu quero virar também, tem que pagar Ai, menino, eu quero botar meu cabelo, isso é desgraçado Porra, se eu não pare... se eu não tô parecendo místico aqui, parceiro Até agora eu vou fazer as cores, né? Da minha rua Eu não sei o que é ser místico Nossa senhora, que desgraça é essa? Que é sereia da onde, caralho? Tá, pronta, a minha já tá pronta, já Tô mística Só não vale olhar, só não vale olhar Só não vale olhar Eu sou mística Eu sou misterioso Nossa, olha essa desgraça que sereio Tem até... Acho que ele tá te seduzindo, isso sim Ele não veio pro jogo pra poder jogar, mano Nossa, pera aí, eu vou fazer umas pose pra ele Tá gostando? Tá É o amor Vai, vai começar Eu tô pronta, tá? Vai Vai começar, hein, bebê Nossa, a menina vem nadando que nem água tem Ó Nossa senhora Nem água tem, né? Ela é tudo Maluca Ela é tudo Ela é tudo Ela é tudo Ela é tudo mesmo sereia Acho que é místico é esse Místico Menina de shopping Essa menina só usa esse cabelo, velho Ai, caralho, mano Na moral, desgraça Ela é brancante 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 Luz Ela é brancante Ela é brancante Ela é brancante Por que que eu tenho pernas? 5,5 Nossa, eu vou dar 4 Só pela perna ali que veio meio errado assim Ai, cê é louco Vou dar 1 Eu achei bonito Vou dar 1 só porque eu achei bonita Poderosa Ai, que que você é, hein? Você é o leite que caiu, né, do pescoço, mano. Você é o leite que caiu, né, do pescoço, mano. Ué, cara, eu fiz a mística. É, fazer é uma coisa, né, mano. Pra acertar é outra. Nossa, você é louco. Nossa, você levou muito a sério, hein. É pra mudar de ser diferente dos iguais, né. A minha eu fiz o mesmo. Eu só quero ver a da faela. Ai, ei, ei. Ai, você é louco. Eita, foi uma mesuda. Oh, oh, eu também sei fazer. Ah, mentira, mentira que essa desgraça feia ganhou. Não, na verdade, eu que fiquei primeiro aqui, ela quer tomar meu lugar. Cortei minha calda, gostaram? Vai, flor do L.S., que porra é essa? É pra fazer uma flor. É pra fazer... Ah, tá, beleza. Não, nem se eu vou amassar. É, eu vou pegar aqui uma calça, né, pra ficar floral. Gente, o que aconteceu com a flor e o beijar a flor que ela não conhece? Cadê? Não tem uma saia. Meu Deus, que porra é essa, cara? Meu Deus, eu preciso de uma saia grande, mano. Não tem... Como que eu posso me florir inteira aqui, véi? É isso que eu tô tentando fazer nesse diabo desse... O que que você... Eu tô tentando fazer a... A girassol? Tô tentando fazer a girassol, cara. Oh, que girassol lindo. Eu teria no meu jardim. Eu sinto liso onde há. Tem que se sentir alguma coisa mesmo, porque... Não, mano, que tristeza. Não pode mais falar. Cancelo você no Twitter. E agora? E agora? A Twitter foi banida. Uma atiração de Discord e ninguém bane. Não, não, não. Não é ruim no banner, né? Eu me comunicaria. Eu vou me namorar. Ai, fico vando. Nossa, sai da calça. Pesou o clima. Porque todos os rostos parecem tão exagerados. Você é uma menina... Você tá vendo aquela menina ali, né? Tô. Vocês estão indiquendo, cara. Tá parecendo um bandeira do Brasil, essa desgraça. Acho que tá bom já, Brasil. Não, não era pra ser do Brasil. Agora que eu falei Brasil. Será que eu sou bolsonarista? Será, mano? Tem aparelho pra pôr isso aqui até pra viver. A gente tem que pagar. Dizem que é água que é de graça. E você... Nem água é de graça. Tem que pagar, né? A água que é de graça é que não pode ter nada. Tô botando água com bactéria pra gente aí. Você prefere. Parece que ela tomou o zempi que velha o cabeção dela. O zempi. Ela faz mil, hein, caralho. Vocês não viram não o roxinho dela? Puta que pariu. Oh! O sonarista! Nossa, Brasil! Nossa! 22! 22! Nossa! Ela parece ser flor, cara. Florentia. É o Loro José. Você escreveu 22 no chat. Nossa, por que que parece que você tá grávida? Eu tô, né? Vou dar cinco. Bebem. Vai nascer uma flor. Vai nascer uma flor, gente. É a Lucinda. Ele dando uma estrela. Eu acho que ele não tá dando cinco. Cabelo de uma hora foi... Mudei. Nossa, ela ficou de quarto do nada. Ih, lembrei daquela menina, Nádio. Vamos ver, hein? Lembrei daquela... O quê? Oh! Oh! Você é intercê! Porra, mas assim, tá? Pra eu ficar intercê! Amiga, o que que você passou na cara? É, pode ir. Você cheirou, hein? É, lendas urbanas. Eu vou fazer o chupacu! Eu vou fazer o saci! Eu vou fazer o curupira de gado! É saci! Chupa! Deixa eu ver como é que o chupacu... Mano, ele tem imagem do chupacu? Já deixei... Já deixei o meu personagem com a cabeça grande, não, né? A cabeça dele, né? Pô, a cara do chupacu. A única faixa que tem no corpo é a da bolsa, né? Vai com a missão. Onde tá lá? Tem como pegar a bola de futebol, pelo menos? Meu Deus! Mano, por que que a bola do Reset tá... Calma. Porra, não dá pra pegar a câmera nesse jogo, cara? Aí! Bora! Agora vai, agora eu ganho. Essa eu tenho que ganhar. Olha, já foi até em primeiro, já. É o chupacu, é o chupacu. Deixa eu falar. Como é que você vai falar que você é o chupacu, Reset? Chupacu! Eu nunca vi um chupacu, pessoalmente. Ai, você é louco. Curupira from Brasil, ok? Que é esse, Fai? From Brasil? Poxa. É o Zazero! Nossa, ela comendo a maçã. Come a maçã direito, menina. Poxa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Quero saber muito o que é isso. Ai, ele pegou a maçã de me de machucar. Nem mais. Ele é preto. É o Brog, meu Deus! Essa é a mulher do chup? Ah, a loira do banheiro! Vou dar quatro pelo esforço. Dei três. Dá um pelo esforço. Satanás. Que é isso daí? Fantasma. Fantasminha. Bigfoot. Que porra é essa? Ah, pé grande. É, o pé grande? Nossa, e de pé grande nessa porra, não tem nada. Tipo a cabeça grande, né? Eu achei bonita a roupa. Que ganhou, que ganhou! Nossa! Ah, mano, mentira que o Ice Spice ganhou. Eu vou chupar com o Niquiloto.